Ele foi executado na zona rural, tá? Ele foi assassinado lá na zona rural do município de Alhandra. A vítima morava aqui em João Pessoa e passava o finalzinho de semana na casinha dele no sítio lá em Alhandra. De repente, ele chamou um amigo que Deus te livre dessas amizades, Deus que bota essas amizades longe pra tu. Foi beber com um amigo, o amigo tomou a faca dele, do vigilante, e o amigo matou o amigo. Na tela, vai. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, aqui no sítio Acais, que fica na zona rural de Alhandra. A gente conversa agora com o perito Ademar Roberto, que traz detalhes pra gente. O crime aconteceu no terraço da casa, então houve uma discussão, eles acabaram entrando em luta corporal. Agora, há informação, doutor, que parece que essa faca seria da vítima, já que a bainha foi encontrada no corpo da vítima. Foi, na cintura da vítima, né? E outra coisa também, a casa estava em desalinho, né? Um dos cômodos, quando estava sem desalinho. Doutor, só pra gente concluir, os ferimentos atingiram quais partes? Peitoral esquerdo, tá? E pescoço, face lateral direita. O que é que falam aqui acerca do agressor? Que o mesmo fugiu, né? Trabalha aqui por perto. Mas, ao que é a delegacia, você tá ali a viatura, sai inteligência. Olha, deixa eu conversar aqui com um vizinho da vítima, que fala pra gente como era a relação aqui com ele. Conta pra gente, era uma boa pessoa? Como vocês se relacionavam? Aparentemente, há uns sete ou oito meses que convivia com a gente aqui, eu não tinha queixa nenhuma dele. Ele vivia na casa dele, no trabalho dele. Não sei se ele trabalhava com a atividade dele, eu sei que ele vivia aqui. Agora, ontem foi que eu vi ele bebendo, passou com um companheiro dele, que eu também não sei quem é. E passou, desceu. Quando foi hoje de manhã, foi que eu tive a notícia que ele tava morto aqui. Não deu pra ouvir nada aqui de discussão? Não, até porque a minha casa fica uns quase cem metros, aproximadamente cem metros da casa dele, não deu pra escutar discussão nenhuma dele. Eu só vim saber, depois que eu tava no posto metro, que tinha uma pessoa morta aqui, um cidadão morto. Aí eu vim aqui e conferi que era um rapaz aqui. Mas aparentemente aqui, eu tinha uma aproximação com as irmãs dele, que moravam mais tempo nessa mesma casa. Ela morava mais tempo aqui, mas não tenho nada a dizer. A vida dele aqui, por exemplo, que ele tava aqui, eu não tenho nada a dizer. Nathanael dos Passos Neto, de 35 anos, era casado, trabalhava como vigilante em João Pessoa. Inclusive, tá aqui um tio dele que soube da notícia, foi pego de surpresa também. Jamais a família imaginaria receber uma notícia dessa, né, Estilo? É, ninguém nunca esperava acontecer uma coisa dessa com ele, não. Ele era uma ótima pessoa, todo mundo gostava dele. Se fosse causa de o cara pedir o dinheiro a ele, ele tinha dado. Ele fazia muitos favores para as pessoas aqui. Você acha que ele teria sido vítima de um possível assalto? A pessoa chegou pra beber e de repente quis tomar dinheiro dele, alguns pertences? É, gente, esses bandidozinhos que tem por aí, que não tem disposição pra trabalhar, bebe tomando o que é dos outros. Aí foi assaltar ele e matou. Mas que ele não tinha nenhum inimigo aqui por perto. Você sabe dizer se ele conhecia a pessoa que matou ele? Não, acho que ele não conhecia a pessoa, não. Teria sido alguém que conheceu recentemente e chamou pra tomar uma? Foi, chamaram ele pra beber, ele foi beber, trouxe pra casa dele, que ele confiava em todo mundo. Aí aconteceu o que aconteceu. Logo após o crime, o suspeito fugiu. De acordo com informações da família, repassadas à polícia civil, ele trabalhava aqui na zona rural e já teria cumprido pena por roubo em Igarassu. Policiais civis realizaram diligências, mas não conseguiram localizá-lo. Eita, Jesus, Deus coloca ele num bom lugar e preserve, coloca ele num bom lugar e conforta o coração dos familiares ali, né? Que Deus te preserve da falsa amizade aí. Você viu aí, olha? Rapaz, falsa amizade é pior do que o coronavírus. Eu não tenho nem dúvida disso. É pior do que o coronavírus. Olha aí, olha. Foi lá no local e o vizinho lá dele disse, olha, se fosse dinheiro, tivesse pedido, ele tinha dado. Mas às vezes não é o ponto de pedir o dinheiro, não é de levar o dinheiro, não é do bem material que quer. O maior bem que é precioso é tirar a vida. Tem gente que mata pra ver a queda. Tem gente nesse mundo, meu Deus, que mata pra ver a queda. Atira pra ver a queda. Fura só pra ver o semblante de dor do próximo. Infelizmente, deixa eu fazer um registro aqui nessa matéria que passou aqui agora. Deixa eu fazer um registro aqui. Jornalista da TV Tambal é assim. É na chuva, no sol, na poeira, é dentro do lixo, tá? Seja num ambiente com ar-condicionado pra levar informação pra você. Parabéns ao Flavinho Fernandes ali, o nosso Galdêncio, né? O nosso Galdêncio cinegrafista lá, toda a equipe que faz parte da gente aqui. Chovendo, tá lá, com guarda-chuva assim, pra levar informação pra você. Por isso que eu digo, um fato aconteceu, a Tambaú apareceu. 12 horas e 21 minutos, 12 e 21.